Muito bom dia pra você que tá aqui ligadinho na TV Mar, seja muito bem-vindo. Nós estamos começando agora mais um programa Bem Assim e hoje tá bem legal. Tem muita informação pra gente compartilhar com vocês. Nós vamos falar aqui sobre dislexia e descalculia. Você sabe o que é que se trata essas doenças? Então não sai daí que você vai aprender já já. Nós também vamos falar sobre o dia do trabalhador comemorado no dia 1º de maio. Tem culinária, tem gazeta web, tem matéria. Tá muito legal hoje o programa, muito dinâmico. E eu quero desde já convidar você pra não sair daí, tá? Do outro lado da telinha. Porque o Bem Assim tá começando agora. Muito bom dia mais uma vez pra você. Que tá aqui ligadinho na TV Mar, você que nos acompanha do canal 25 da NET, do portal gazetaweb.com, pelo nosso aplicativo da TV Mar ou ainda, quem sabe, pela nossa fanpage no Facebook, que também transmite a nossa programação ao vivasso aí pra você que nos acompanha. Seja muito bem-vindo, um ótimo começo de semana pra você. É um honra, é um prazer enorme ter você aqui com a gente nessa companhia tão boa, tão maravilhosa. Seguinte, também quero até aproveitar pra te convidar pra você também nos acompanhar nas nossas redes sociais. Nós estamos lá no Instagram com o perfil arrobaTVmarcanal25 e lá no Facebook, como eu acabei de falar, né, há pouco, com a nossa fanpage, que é TV Mar. Então busca lá, gente, que você vai poder conferir um conteúdo exclusivo dos bastidores aqui por trás das câmeras de toda a programação da TV Mar. E também, é claro, conversar com a gente, comentar, curtir, compartilhar o nosso conteúdo, deixar o seu like. Enfim, nós gostamos muito de interagir com vocês lá pelas redes sociais. Então corre lá, segue a gente se você ainda não nos segue e acompanha todas as nossas postagens. Vamos começar o dia com muita informação. Olha só, você sabe o que é a dislexia e a descalculia? Nós estamos aqui com duas pessoas que vão informar muito bem pra gente. São os psicólogos Liércio, acertei, é isso mesmo, e Carmen. Muito bom dia, sejam muito bem-vindos aqui ao Bem Assim. Então vamos começar explicando, o pessoal de casa. Eu sei o que é a dislexia, mas, por exemplo, eu não sei muito bem o que é a descalculia. Então, creio que alguém também aí de casa deve ter essas dúvidas. Vamos explicar os conceitos. Ok. Tanto a dislexia quanto a descalculia são problemas do neurodesenvolvimento. O que é o problema do neurodesenvolvimento? A criança, a partir do momento da fecudação, o desenvolvimento desse feto, de cinco a sete meses de desenvolvimento, acontece algo no processo de formação cerebral. Qual é a consequência disso? Você vai ter uma dificuldade na aquisição, tanto da linguagem quanto da escrita. E para a descalculia, a dificuldade em operações matemáticas, que é o que nós chamamos de transtorno do desenvolvimento, que são uma das principais causas pelos problemas que nós chamamos de aprendizagem na escola. E como é que eles se manifestam, Liércio? Bom, olha uma criança, por exemplo, que está no processo de alfabetização, de cinco, seis anos. Uma criança, ela começa a juntar as palavras, ela consegue dar sentido, ela consegue decodificar essas palavras. O que ocorre na dislexia é que a criança, ela vai ter uma dificuldade maior no processo de aquisição dessa leitura. Ela não vai conseguir. Então, pega, por exemplo, a palavra casa. Uma criança que está aprendendo, ela vai olhar para a palavra, ela vai separar, né? Casa. Um dislexo, ele vai ter três a dez vezes mais dificuldades em decodificar essa palavra. Então, ele vai tentando. Cada, cada, casa. Até chegar à palavra correta. Então, o que é isso? Uma dificuldade. A mesma coisa vai acontecer no processo de leitura, de escrita. Ou seja, ele não consegue adequadamente, porque você sabe que a palavra C, casa, a letra C, a letra A, são formas que precisam ser codificadas pelo cérebro dessa criança. Então, ele vai ter uma dificuldade maior. Então, imagine, você sabe que toda a parte cerebral dessa criança, ela começa a ser maturada desde o seu nascimento. O cérebro de uma criança que tem a dislexia, por exemplo, leitura e escrita é da parte esquerda do cérebro. Então, essa parte aqui é a responsável. Quando as funções dessa parte não estão adequadamente sendo desenvolvidas, o que vai acontecer? O processo de dislexo. Ou seja, a criança vai aprender a ler, né? Com o método específico que a professora Carmen vai abordar, que é o método fônico, mas ela vai ter uma dificuldade maior. Porque outras regiões do cérebro vão tomar para si essas funções. Consequentemente, já que não são áreas especializadas, porque essas áreas especializadas estão na área esquerda. Então, ela vai levar muito mais tempo para conseguir decodificar. E o mesmo vai acontecer com a descalculia? Com a descalculia, né? Voltar para operações matemáticas. Ou seja, o cérebro, ele não consegue, por mais que você tente ensinar adequadamente na escola normal, ele conseguir fazer operações adequadas. Ele vai ter uma grande dificuldade. Agora, é importante a gente compreender que tanto a dislexia quanto a descalculia, ela pode se apresentar, em uma criança, entre 5% e 17% da população mundial tem a descalculia, tem a dislexia. No entanto, nem toda dificuldade de leitura e nem toda dificuldade matemática é descalculia e nem a dislexia. Ou dislexia, né? Isso. E outra dúvida, um traz o outro junto ou não necessariamente? A criança, ela pode desenvolver, ela pode, no caso, ter a dislexia e a descalculia, ou então ela pode ter somente a dislexia e somente a descalculia? Perfeito, a sua colocação foi perfeita. Olha só, nós trabalhamos com a intensidade da manifestação. É um transtorno, não é uma doença. Tanto que você vai ver que alunos dislexos são extremamente inteligentes. Não tem a ver com deficiência, não tem a ver com a dificuldade. Então, ele é caracterizado com um transtorno. Então, o que vai acontecer? Uma criança, tanto que sofre de dislexia ou de descalculia, tem a ver com a intensidade. E tem o que nós chamamos de comorbidades. Ou seja, pode aparecer com outros transtornos simultaneamente. Então, o dislexo, por exemplo, ele vai ter uma grande dificuldade nesse processo de... no processo numérico. Uma operação simples, dois mais três. Então, ele vai... o cérebro dele não consegue decodificar e atribuir significados específicos. O pessoal até separou uma imagem para colocar aí na tela. Vamos colocar de novo. O caso já está aqui para dar uma olhada, né? Seria mais ou menos esse um exemplo de descalculia, né? Perfeito. Não é que a criança não aprende. É a dificuldade para operações matemáticas. Então, fica aí também essa outra dica. Sintomas. Você falou, né, Eliecio, que entre 5% e 17% da população mundial, essas crianças, elas vão desenvolver a dislexia. Quais são esses sintomas? Olha só. Primeiro, a gente precisa saber o seguinte. É hereditário. Se você tem alguém na família com dislexia ou descalculia, possivelmente outros vão surgir. A primeira questão que nós fazemos com o diagnóstico é conseguir mapear os casos de dislexia na criança, na família. Segundo, quando eu digo que é hereditário e você vai nascer com esse transtorno, já que é uma dificuldade no processo de aquisição da leitura, da linguagem e operações matemáticas, o que vai acontecer? Boa parte vai ser diagnosticada, esses sintomas começam a aparecer quando a criança está na idade escolar. Então, entre 5 e 6 anos, geralmente, quando a criança está precisando utilizar adequadamente esse processo, ela começa a ser observada ou pelos familiares ou pelos professores e começam a haver, na realidade, sintomas. A criança não aprende lá mais atrás da turma, a criança tem uma dificuldade maior de acompanhar os coleguinhas na sala de aula. No entanto, o que é importante a gente compreender é que nem toda, como eu falei anteriormente, toda dificuldade não significa que é descalculia e nem a dislexia. Então, a gente tem que ver o conjunto de sintomas. Então, existem avaliações específicas sobre linguagem escrita, sobre linguagem oral, que nós podemos aplicar na criança e conseguir ter um diagnóstico mais preciso. E aí entra o trabalho do psicólogo de fazer essa avaliação criança, né? A criança para saber quais são esses sintomas, quais são essas dificuldades. Isso. Aí entra o papel do psicólogo, do pedagogo, do psicopedagogo. É multi, então. É, exatamente. Porque você está falando de um transtorno da aprendizagem. Então, eu não tenho apenas um profissional envolvido. Eu preciso compreender como essa criança, ela começa a ter as dificuldades, porque quanto mais rápido eu conseguir o diagnóstico, quanto mais tardio é mais difícil o processo de intervenção. Então, quanto mais precoce eu percebo que a criança tem uma dificuldade em adquirir a leitura e a escrita, eu tenho que fechar o diagnóstico rapidamente para que eu possa ter uma intervenção. Que a grande questão é essa. Quanto mais rápido intervir, melhor fica. Não tem cura. É para a vida toda. No entanto, nós criamos estratégias de superação. E aí tem toda uma metodologia para trabalhar essa criança. Aí é o momento que a Carmen entra aqui no nosso bate-papo para falar exatamente sobre isso, né, Carmen? Os professores, então, no caso, eles não têm um papel essencial na descoberta desses sinais de sintomas, de avisar aos pais, mães, de que aquela criança tem alguma dificuldade de aprendizagem que precisa ser investigado o que está acontecendo com ela, né? Exatamente. É exatamente o professor que acaba descobrindo, na maior parte das vezes, que a criança tem alguma dificuldade. Então, quando o professor está bem treinado, ele sabe bem o que ele precisa ensinar, e ele está vendo que aquela criança não está conseguindo acompanhar muito bem o resto da turma, ele pode já começar a indicar algumas avaliações e conversar com os pais para saber o que pode estar acontecendo. Porque inúmeras coisas podem estar acontecendo, como disse o professor, aliás, que não tem necessariamente a ver com transtorno. Às vezes, é um outro tipo de problema, algum tipo de problema emocional, algo em casa, né? Outro tipo de dificuldade que nada tem a ver com o transtorno. Mas pode ser que seja um transtorno, então é sempre bom que a gente fique atento. Nós temos profissionais qualificados no nosso mercado para isso? Para identificar e, principalmente, para saber lidar com essas crianças? E aí, também, a gente entra nessa questão das escolas, né, Carmen? Essas escolas, elas estão preparadas para receber esses alunos ou elas podem se qualificar, enfim? Olha, se nós temos profissionais bem preparados, a gente tem profissionais bem preparados. A dificuldade maior está em você separar o tipo de transtorno que a criança tem, não é bem a palavra transtorno, é o tipo de dificuldade que a criança tem, se ela vem de um transtorno ou se ela vem de um problema, por exemplo, metodológico. O que a gente tem hoje no Brasil é um número muito grande de crianças que fracassam na escola e esse fracasso não é derivado de algum transtorno específico da criança. É um conjunto de fatores, e a gente tem hoje um conjunto muito grande de fatores atuando, que está dentro da família, a questão da metodologia que a escola escolhe para fazer o ensino da alfabetização. Então, tudo isso pode gerar um certo tipo de problema e aí você tem um número muito grande de crianças hoje que não sabem ler e escrever, vide aí os nossos índices, os testes internacionais que são sempre os mais baixos, que a gente está sempre nos últimos lugares. Então, distinguir entre uma criança que tem realmente um transtorno e uma criança que está vivendo, não está conseguindo aprender por outro tipo de problema é que está a dificuldade. Então, você realmente precisa de muito treinamento para você não rotular uma criança de, ah, ela é disléxica, ou ela tem... E aí ela viver com aquele rótulo para o resto da vida dela e isso ser um problema também na organização psicológica dela para o resto da vida. E a escola tem que se preparar para fazer esse encaminhamento e para poder atuar mais individualmente em casos em que ela detectar que as crianças têm algum transtorno. Você citou algo muito interessante de que talvez uma avaliação equivocada ela possa prejudicar a criança de levar aquele título, né? Dizer que é portadora, por exemplo, de dislexia e a criança não ser e ela crescer com aquilo não que eu tenho dislexia, ela não tem. Crescer com esse rótulo, muda alguma coisa no aprendizado da criança, no caso, caso ela não tenha a dislexia, Liesio? Olha só, muda muito, porque você tem hoje, o que nós chamamos de bullying na escola, imagina uma criança que tem dificuldade de aprendizado, porque a professora Carmen falou muito bem com relação ao nosso sistema educacional, o que acontece? Às vezes o problema de aprendizagem tem a ver com o método utilizado e não com a dificuldade da criança. Então é importante a gente compreender isso. Algumas crianças naturalmente vão ter dificuldades nesse processo de aprendizado, porque faz parte do processo de maturação normal desse ser humano. No entanto, o que acontece? Quando há uma persistência dessa sintomatologia, nós começamos a olhar para essa dificuldade como algum tipo de transtorno. Agora, qual é a consequência disso? Você vai ter que, algumas crianças dislexas, você vai ter que ter adultos que não sabem que são dislexos. Isso é muito importante. Então, crianças vão passar por toda a vida escolar sem ter sido diagnosticada, vão ser crianças que vão manifestar o comportamento agressivo. Por quê? Lógico, imagina a situação. A criança é a mais atrasada da turma, a criança, ela sofre pequenas perseguições de bullying por parte dos coleguinhas, porque acontece, isso é inegável. Sim. Essa criança tem o quê? Uma reação com esse sistema que ela está passando. Consequentemente, ela pode ter o quê? Pode ter diversas comorbidades, como nós chamamos. Então, por exemplo, alguns comportamentos impulsivos, comportamentos agressivos, crianças que ficam mais arredias, crianças que detestam a escola, que não conseguem acompanhar, principalmente em casa de crianças onde não são adequadamente diagnosticadas. E aí você tem um grave problema para a vida adulta, porque adultos, alguns adultos, são dislexos e não conseguem saber por que aquela dificuldade. Quando vê uma reportagem, por exemplo, o teu programa é de utilidade pública, às vezes um telespectador que está nos vendo agora, eu tenho essa dificuldade. Ele começa a perceber que sempre teve dificuldade, que não tem a ver com inteligência. Não vamos confundir dislexos e com inteligência. Dislexos são muito inteligentes. Você vai ver que grandes empresários, grandes atores são dislexos. Então, assim, eu tenho consequências graves para a vida quando eu não compreendo e quando eu não cristo estratégias de superação. E a gente está falando aqui sobre a importância do diagnóstico. existe algum exame, existe, enfim, algum tipo de teste que possa identificar, que possa chegar e dizer assim, olha, você é dislexico. Qual seria? Tem, tem diversos instrumentos que podem ser utilizados. A professora Carmen trabalha com, que é o teste de linguagem, da USP, foi desenvolvido pela USP, que pode ser muito utilizado. Tem um teste que foi desenvolvido por um grupo de pesquisadores, que é muito importante para a gente ter o processo de diagnóstico. Mas tem alguns testes sobre avaliação de linguagem, avaliação de escrita. Então, tem um leque imenso de possibilidades. Simples brincadeiras, como fantoche, cantigas de roda. A literatura mostra que a própria escola, em trabalhos pedagógicos, pode detectar o dislexo. Não é difícil. O que é difícil, na verdade, é você compreender que existe algo chamado de dislexia. Vamos falar, então, um pouquinho, Carmen, sobre esse método que você aplica para esse teste desenvolvido pela USP para identificar se a criança é portadora ou não de dislexia? Olha, a avaliação, como diz o professor Alessio, ela é feita por um conjunto de testes. Então, existem, sim, alguns testes que foram feitos por um professor da USP. o professor Fernando Capovila, então, ele tem uma série de testes no mercado para os psicólogos e não psicólogos, alguns deles também podem ser aplicados que ajudam nesse diagnóstico. Mas, para o tratamento, para você fazer a alfabetização, o que a gente tem na literatura e a maior parte das pesquisas mostram na atualidade que um dos melhores métodos para se alfabetizar qualquer criança, independente de se ela tem algum transtorno ou não tem algum transtorno, é o método fônico. Então, a ideia de que você deveria instruir diretamente a criança de que a fala e o que ela ouve e o que ela diz pode ser segmentado em pedacinhos menores e esses pedacinhos, no caso, as sílabas ou os fonemas, a criança tem que ter instrução direta sobre eles para ela discriminar isso auditivamente e, na sequência, ela entender que esses pedacinhos do que ela está falando, do que ela está ouvindo, vão ser traduzidos na escrita, que eles têm um representante que é a letrinha. Então, ela fala o que a gente está falando aqui e a gente vai perceber, ela vai entender que a fala é formada por esses pedacinhos e aí eles têm um correspondente na escrita que é a letrinha. Então, quando ela consegue fazer essa correspondência e ela consegue auditivamente manipular esses sons da fala e compreender esses sons da fala, ela vai ter um desempenho melhor. isso para disléxicos, para crianças com transtorno do espectro autista, para crianças com qualquer outro tipo de transtorno do desenvolvimento, o método fônico é o mais indicado. Na verdade, é para as crianças também que não são disléxicas. A gente deveria ter uma maior ajuda. Na verdade, as escolas já vêm, muitas escolas, principalmente as particulares, já vêm trabalhando com essa metodologia. Aí o pessoal de casa às vezes fica pensando assim, mas, nossa, eu aprendi assim, né? Porque quando a gente era novo, eu aprendi também separando as famílias silábicas, não era assim? Mas, então, esse é um método silábico, né? A gente tinha as famílias silábicas. O método fônico, ele vai um pouquinho mais além. Em vez de pegar a sílaba, ele pega o fonema, o pedacinho menor ainda, que é o sonzinho de cada uma das letras ou de algumas letras juntas. Mas a questão é, atualmente, as escolas não usam mais esse método nem silábico e nem fonêmico. Então, está trabalhando com uma outra metodologia que trabalha com textos inteiros, palavras inteiras. Isso tem dificultado as crianças de reconhecerem esses pedacinhos e verem que esses pedacinhos vão estar numa palavrinha e na outra. Que o vá da vaca vai estar no cavalo, né? Tem um vá lá no cavalo também. Enfim, então, a instrução direta disso é o que dá o melhor resultado. E aí, por falar em resultados, quanto tempo, assim, aplicando esse método, fazendo esse tratamento com as crianças, existe uma média de tempo ou não que vai apresentar esses resultados? Vai depender de cada criança, de cada grau, enfim, do transtorno que ela vai apresentar? Na verdade, esses métodos podem ser aplicados em sala de aula. Então, isso muito depende da maneira como a escola vai escolher para fazer isso. Não é um método diferente do que a gente faz. É como se eu tivesse, para quem está na minha idade aqui, é para quem estivesse lá naquela história do método silábico, das famílias, o Fafi e Fofo. A gente tinha um ano correndo e tinha uma série de coisas que a gente ia aprendendo em cada liçãozinha. A lição do F, a lição do G, a lição, né? Então, você também vai fazer a mesma coisa. Então, funciona da mesma maneira. A escola, ela vai se organizar para ensinar aquelas habilidades em determinado tempo. Então, o tempo determina ali pela maneira como você vai fazer essa aplicação do método. Esse não é um método diferente de um método normal de uso na escola. como se a gente estivesse pensando naquele método da cartilha anterior. Não é aquele, mas é para a visão das pessoas, pode ser uma boa figura. Mas que pode ser usado em casa. Pode, sim. Isso que é legal. Os pais podem utilizar o método em casa. O profissional pode fazer isso também, que está em atendimento. Então, você, por exemplo, a criança não está com uma metodologia muito boa para o desenvolvimento dela. Então, o profissional psicólogo, um analista do comportamento, um fono, ele pode trabalhar com essas questões e isso vai ajudar que a criança tenha o desenvolvimento mais acelerado na escola. que a escola vai manter o método dela e você vai entrar com esse método para auxiliar. Para auxiliar ainda mais essas crianças. E que seria aconselhável. Diante do nosso sistema educacional, que é considerado um dos piores do mundo, isso é... Os resultados, eles não negam isso. eles não negam isso. E o aconselhável é isso. que os senhores pais possam utilizar o método fônico em casa. Ele é simples, mas é eficaz. É utilizado em boa parte do mundo com excelentes resultados. E existe material disponível, livros que você pode adquirir, que já vem com a instrução do método e com atividades que as pessoas podem fazer. Então, não é difícil se você, pai, precisa utilizar isso com o seu filho, não é difícil que você possa adquirir esse material, entender do que se trata, procura a ajuda de um profissional que vai te auxiliar a fazer isso de maneira correta, é óbvio, né? Sempre com um auxílio. Mas existem, sim, uma série de coisas que você pode fazer alfabetização na sua própria casa para não depender única e exclusivamente do resultado da escola. Era isso que eu ia comentar, né? O legal também é exatamente isso, é você reforçar, além de tudo, você ainda vai criar um laço com o seu filho, um laço de proximidade. E você vai reforçar tudo o que ele está vendo ali na escola, em casa, ou seja, vai aumentar ainda mais a chance dele ter mais clareza sobre esse aprendizado, não é isso? Perfeito, exatamente. E não esquecer que boa parte das dificuldades não tem a ver com preguiça da criança, que às vezes é confundido, a criança é preguiçosa, não é questão de preguiça, é questão de ela tentar e não conseguir. Muito bem. Pessoal, então, para a gente encerrar aqui o nosso bate-papo, eu queria que cada um de vocês falassem quais são aquelas dicas essenciais, pais, professores, colegas, amiguinhos, para eles saberem lidar com essas pessoas que possuem antieslexia, a descalculia. ou qualquer outra dificuldade de aprendizagem. O que é importante para os senhores pais, primeiro, é o seguinte, observe o comportamento dos seus filhos, porque a grande questão que nós temos por trás de perceber que algo está errado é quando nós observamos as crianças, quando nós brincamos com os nossos filhos, então, brincar tem um papel fundamental, brinque com os seus filhos. Você vai ver a nossa percepção sobre algo certo ou algo errado, algo que não está bem com a criança, é através de brincar. A partir do momento que nós começamos a construir brincadeiras com a criança, nós podemos detectar o andamento, ou seja, o desenvolvimento saudável dessa criança. Então, observem e brinque com os seus filhos. Eu sei, cara, uma outra coisa importante também é se você detectar que seu filho tem alguma dificuldade para aprender, qualquer coisa que seja, além de você procurar o auxílio, é importante que você não centre a sua vida e a vida da família nesse tratamento. O que eu estou querendo dizer com isso? Muitos pais, às vezes, a família inteira se volta para aquela criança, aquilo vira um fardo muito grande para todos os membros da família e aquilo vai desestruturando as famílias de uma maneira muito complicada. Então, é muito importante que você saiba que seu filho tem uma dificuldade em alguma coisa, mas ele também sabe fazer outras coisas muito bem. Então, é importante a gente detectar o que seu filho sabe fazer bem. Então, ele tem um problema de leitura ou de escrita, mas ele sabe pintar muito bem, ele canta divinamente. Então, vocês têm que ter hábitos saudáveis, é óbvio, cuidar do atendimento para que ele melhore no que ele não vai bem, mas que toda a família possa também continuar tendo momentos importantes com a criança e que ela possa desenvolver outras habilidades que ela tem preservadas. Porque, às vezes, o que acontece muito quando a gente está lá no consultório é que você vê as famílias, elas acabam ficando destruídas porque tudo se volta para aquele atendimento, todos os horários da casa ficam para aquilo. É óbvio que é importante você estar cuidando daquilo, mas aí os outros filhos vão ficando de lado, vão sendo deixados de lado. Então, é muito importante que a gente procure o atendimento, seja determinado em relação a isso, mas também procure ver que sempre que seu filho tem alguma coisa que ele não está fazendo direitinho, tem outra coisa que ele vai fazer muito bem e essas coisas precisam ser incentivadas e valorizadas. Exatamente. Dicas maravilhosas, muito obrigada pela presença de vocês aqui. Vamos fazer o seguinte, passem contatos, redes sociais, pessoal de casa que está nos assistindo, que gostou do tema, até mesmo que tem outro tema aí para fazer perguntas, tirar dúvidas com vocês, como é que eles vão poder fazer? Claro, perfeito. Pode acompanhar no Instagram, arroba Aliécio Pinheiro, lá tem dicas de leitura tanto para familiares como para profissionais e também um canal do YouTube que eu tento passar um pouquinho sobre o conhecimento, Iécio Pinheiro, tanto no YouTube quanto no Instagram. Isso, acompanhe. E você, Carmen? Eu tenho, acho que no máximo, o meu Facebook, Carmen Bandini, quem quiser me acha lá e aí a gente pode conversar. Muito bem, muito obrigada mais uma vez e bom dia, sucesso para vocês. Bom dia, ligadinho com a gente. Eu agradeço muito a tua companhia. Se você chegou agora, seja muito bem-vindo. Então não sai daí, a gente vai para um rápido intervalo comercial, mas o Bem Assim já já está de volta com também mais informações para vocês. Você sabia que existe uma diferença entre o vírus HIV e a AIDS? É que muitas pessoas possuem o vírus, mas ainda não desenvolveram a doença. Por isso, é tão importante o diagnóstico precoce para que a gente tenha condições de tratar o vírus antes que ele se torne uma doença. Faça o teste HIV e AIDS. Apoio Organização Arnonde Melo A Bia vai ganhar o Maribazinho. Mãe, olha o que eu separei para ela. Ap Vida faz bem para você. o Maribazinho. A Bia vai ganhar o Maribazinho. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Você sabe o que ele faria se alguém o provocasse xingando, ofendendo, chamando para a briga? Nada. Minha vida vale mais do que qualquer briga ou discussão. No Brasil, centenas de pessoas são mortas por motivos fúteis. Conte até 10. A raiva passa. A vida fica. Paz. Essa é a atitude. Uma campanha do Conselho Nacional do Ministério Público e a NASP. De volta já aqui com o Bem Assim. E agora vamos dar uma olhadinha no portal gazetaweb.com e ficar bem informado do que está acontecendo neste começo de semana aqui no nosso estado. Tanto capital quanto interior. Coloca aqui na tela, Max, o Gazeta Web para a gente dar uma olhadinha. Olha só. Já começamos aqui com a manchete. Funcionamento de pardais eletrônicos em Maceió será decidido pelo Pleno do Tribunal de Justiça. O colegiado vai avaliar a ação de suspensão de eliminar. Os radares estão desligados. E aí, a depender dessa decisão aqui do Pleno do TJ, eles podem ser religados. Vocês aí, condutores, fiquem bem atentos a essa notícia. Quer mais informações? Eu sei que esse é um assunto de interesse, né? Entra aqui no portal gazetaweb.com que você vai saber muito mais. Olha só, outra notícia aqui no HGE, aqui em Maceió, no Hospital Geral do Estado. A irmã do professor que morreu em um acidente, ela permanece internada. Esse acidente que ele aconteceu, acho que no começo do final de semana, no início do feriado, com o ônibus que fazia a linha Maceió-Salvador. Esse ônibus, ele tombou em São Miguel dos Campos. E aí, esse professor, ele veio a falecer nesse acidente, que é um professor da Uncisão muito querido, inclusive, por sinal, porque eu estou vendo várias pessoas se mobilizando, né? Infelizmente, por essa perda. A irmã dele, que estava junto com ele nesse ônibus, ela ainda permanece internada. Ela também teve algumas fraturas. E aí, vamos agora lá para o interior? Olha só, interior, Estrela de Alagoas, tá? Choque entre veículos, deixa dois mortos e dois feridos na BR-316. Agora, esse assunto também é que interessa a todo mundo. Chuva, olha só, Defesa Civil está de prontidão, tá? Porque chuva intensa causa deslizamentos de terra aqui na capital alagoana. Maceió está chovendo muito, desde sábado. Ontem também, domingo, né? Ficou aquele clima meio chuvoso. Segunda-feira, permanecemos com chuva. Fica aí atento. Tem mais, viu? Mais notícias. Essa aqui também é da Justiça. Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Alagoas negou a Bias Corpus a Baixinho Boiadeiro. Ele, que é réu, né? Ainda está foragido. Ele é acusado de matar uma pessoa, de assassinar uma pessoa lá em... Esqueci agora o nome. Batalha? Acho que é Batalha, né? Que é o município interior. Isso mesmo. Um sertão no nosso estado. E aí, olha só. Cerca de 27 mil pessoas ainda não declararam o imposto de renda aqui em Alagoas. Lembrando que hoje é o último dia para você fazer isso. 30 de abril. Fica aí atento, tá? O prazo está acabando já, já. Meia-noite se encerra. Acho que 23,59. Meia-noite não. 23,59 o prazo se encerra. Se você ainda não declarou, corre para ficar aí bem atento, tá? Para a gente encerrar ainda aqui em Massenhó. Suspeitos trocam tiros com policiais militares e dois acabam feridos lá no bairro Chan da Jaqueira. Lembrando sempre que você consegue nos acompanhar, tá? Aqui no portal gazetaweb.com. Você consegue nos assistir, conferir toda a programação. Inclusive, está rodando aqui na tela. Consegue conferir toda a programação aqui do Gazetaweb.com. Aqui da TVMA, no gazetaweb.com. E também, é claro, conferir notícias de outras editorias. Tem internacional, tem nacional, tudo que está acontecendo no Brasil. Também vai ter celebridades, entretenimento, pessoal que gostam de relaxar, gostam de curtir essas notícias mais leves. Tem esportes, enfim. É o portal mais completo aqui do nosso estado, onde você consegue encontrar notícias de todo o mundo. Seguinte, vamos seguir agora? Olha só. A gente agora vai assistir uma matéria bem legal, pessoal. Que é o Sesmac. Ele está oferecendo um curso de informática para idosos. Então, a galera da terceira idade que está querendo se especializar, está tendo curso vir para vocês. Vamos ver aí mais informações da matéria. A informática, a internet, o universo digital, as redes sociais, tudo isso faz parte, inevitavelmente, da vida de cada um de nós. Nós, jovens de todas as idades. E os jovens que passarem de 50, 60 ou até mais idade, tem agora uma grande oportunidade oferecida pelo Sesmac. Estou aqui com a professora Célia Toys, coordenadora de saúde do Sesmac, Saúde Integrada. E ela nos fala sobre a oportunidade para aqueles que se consideram na melhor idade, para vir também fazer parte desse universo digital, num curso especial de informática. É isso aí? É isso aí. O Sesmac, ele investe muito nos idosos. Nós temos um grupo de 130 idosos que são acompanhados todas as segundas-feiras. Então, esses idosos, eles têm uma participação muito bonita. Então, o trabalho de responsabilidade social do Sesmac. E esse curso, ele surgiu exatamente dessa necessidade. Todo idoso, todo cidadão brasileiro hoje, ele tem, no mundo inteiro, tem que estar inserido na informática. Nessa área digital, na verdade. E esse curso, ele tem uma característica muito interessante. Ele é um curso que, além de ensinar o idoso a lidar com o computador, ele vai lidar o dia a dia. Por exemplo, ele aprende a lidar com o caixa eletrônico, ele aprende a lidar com tudo o que foi eletrônico. Por exemplo, micro-ondas, todos os aparelhos, telefone. E é muito prático. É um curso totalmente prático. É um curso que a gente tem uma previsão de 40 horas para os idosos. Essa é a primeira turma. Esse curso, na verdade, ele é uma grande parceria que a gente tem com a Secretaria Municipal de Saúde de Maceió. Então, Maceió e o SESMAC é inédito. Esse curso é o primeiro. E vamos ter todos. A ideia é que, com essa parceria que a gente tem com a Secretaria SESMAC e Secretaria Municipal de Maceió, a gente cubra todos os idosos nossos, que é em torno de 130. Então, essa é a primeira turma. É uma turma muito bonita. Elas participam. Eu tenho idosos de todas as idades. Até 80 anos, eu tenho idosos participantes, aqueles que nunca tiveram oportunidade. Desde a digitalização de texto, da comercialização através dos mercados que estão aí nas redes sociais. Enfim, é uma gama. É realmente um universo e que traz também, além dessa inserção na cidadania, a saúde para o cérebro, para a mente, para a ampliação de conhecimentos. Ou seja, a qualidade de vida e viver bem, né? Com certeza. Porque o grande propósito desse grupo que nós trabalhamos, né? Que o SESMAC trabalha toda segunda-feira, é a promoção da qualidade de vida do idoso. E qualidade de vida do idoso é o quê? Você oferecer a ele a inserção social, digital, emocional, todas essas inserções no mundo, hoje, no mundo moderno. O SESMAC sempre conta com grandes parceiros, mas vamos falar também disso e de como fazer a população, acima dos 40, 50, 60 anos, como fazer para participar? Esse grupo é um grupo aberto à população. Nós atendemos pessoas de todos os bairros de Maceió. Ele funciona todas as segundas-feiras, a partir de 14 horas, no prédio da farmácia escola, na praça centenária do SESMAC. O curso, no momento, ele está com a primeira turma e a expectativa para esse ano, de 2018, é que o SESMAC atinja todos os 130 já inscritos. Funciona uma vez por semana, porque os idosos têm muitas outras atividades, então ele tem uma previsão de duração de cinco meses para esses idosos, porque ele é muito prático, é um curso totalmente prático. É importante você também fazer parte do grupo. Olha, passou 200, como se diz no popular, é bom sair da casca, é bom estar participando ativamente, ter vida ativa, estar participando com os comerços, é abrir horizontes para o universo, ter qualidade de vida, de saúde, enfim, fazer parte desse universo digital, que é uma grande oportunidade que o SESMAC está dando aí também para você. Com as imagens de Chico Nogueira, Fernando Palmeira, para a TV Mar da Organização Ardão de Mello, no Canal 25 da NET. Muito legal, muito obrigada, Fernando, pelas suas informações. E é bem o que o Fernando falou, né? A gente sabe que a tecnologia hoje, ela faz parte do nosso dia a dia, faz parte da nossa rotina. A gente nem tem, né? Como não viver com a tecnologia. E é claro, por que não também inserir o pessoal da terceira idade nesse mundo, nesse universo, que é o grande universo. Então, muito legal essa iniciativa aí. Parabéns ao SESMAC, serviço de utilidade pública para você, tá certo? Que nos assiste e que talvez esteja também querendo aprender mais sobre tecnologia, sobre informática, meio eletrônico. Fica essa dica para você. Seguinte, vamos agora para um rápido intervalo comercial, mas você não vai sair daí. Eu tô voltando já, já, porque ainda tem culinária aqui no programa de hoje. Não sai daí, não. Você sabia que existe uma diferença entre o vírus HIV e a AIDS? É que muitas pessoas possuem o vírus, mas ainda não desenvolveram a doença. Por isso, é tão importante o diagnóstico precoce, para que a gente tenha condições de tratar o vírus antes que ele se torne uma doença. Faça o teste HIV e a AIDS. Apoio Organização Arnonde Melo A Bia vai ganhar o Maribazinho. Mãe, olha o que eu preparei para ela. Ape Vida faz bem pra você. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto